Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Espero que sim! A aula de hoje de número 64. Vamos para o assunto da ela? Olá! A álgebra, suas funções e aplicações. O aluno quando entra no sétimo ano, ele tem assim uma curiosidade, aqueles que são mais, tem mais simpatia pela matemática, quer começar a fazer aqueles cálculos de números e letras. A álgebra é o início de calcular números e letras. Então quem tem essa dúvida, essa curiosidade, números e letras, somar números com letras, como é que pode, professor? Pode, pode sim, isso ajuda e muito. E o nosso assunto, então, é a álgebra. Vamos para esse mundo da álgebra, então? Vamos lá! O objetivo proposto para esta aula é reconhecer a linguagem algébrica como instrumento de representação e solução de problemas. Este é o nosso objetivo. Então vamos para essa questão aqui. Uma locadora de carros aluga seus veículos cobrando uma taxa de 25 reais a diária, então por dia 25 reais, mais 20 centavos por cada quilômetro que é rodado. Rodou um quilômetro, 25 mais 20 centavos, então vai dar lá 25 reais e 20 centavos, ok? Quanto pagaria uma pessoa que alugou um carro por 3 dias e percorreu 450 quilômetros? Dá para fazer isso aqui sem o auxílio da álgebra? A gente simplesmente capta o problema, lê a historinha, tira os dados e faz a conta. Não precisa de letra e número. Vamos lá! Como que nós fazemos sem as letras aqui? 3 dias, 25 reais. 3 vezes 25, 75. 450 quilômetros, 450 vezes 0,20, porque é 20 centavos, então eu multiplico ali a quilometragem pelo preço do quilômetro cobrado. 450 vezes 20, 0,20, 90. 90 reais. Então, portanto, a pessoa irá pagar pelo aluguel deste automóvel 75 das três diárias mais 90 da quilometragem que foi percorrida, que foi rodada, totalizando 165 reais. Espero que tenham compreendido essa. Próxima. Com a ajuda da álgebra, podemos criar uma fórmula, vamos chamar assim, que é uma generalizando, né? Vou generalizar, chamando ali de fórmula. É uma maneira que eu posso usar meio que para tudo naquela determinada questão. Por isso que eu generalizo ela. Para o cálculo de todas as situações que envolvem o aluguel de veículos dessa locadora. Opa, isso é importante. Então, para tudo que envolveu aluguel de veículo, eu vou usar essa fórmula. Vamos considerar D, minúsculo. Esse D é o número, mas esse D é o número de dias locados. Por quantos dias que foi locado o automóvel? Q, quilômetros rodados. Quantos quilômetros que o veículo percorreu? E C é o custo do aluguel? Quanto que deverá pagar? Isso é chamado de custo. A expressão que possui letras, números e sinais de operações matemáticas, disposta de forma coerente, tem que ter uma coerência, né? Não pode ser de qualquer jeito, então é com sentido matemático, não pode ser de qualquer jeito, por isso que tem que ser coerente, é chamada de expressão algébrica ou expressão literal. Então, vejam só, como que eu podia deixar essa fórmula dessa questão do custo do aluguel do veículo? Custo C é igual a 25 vezes a diária. Não custa 25? Vou multiplicar por D, quantidade de dias que vai ser utilizado o carro. Mais 20 vezes Q, que é a quilometragem rodada. Aí eu faço esse cálculo, no final eu tenho o custo. Então, essa é a fórmula da sua maneira algébrica, da sua expressão literal, que serve para todos os cálculos que eu quiser. Qualquer quantidade de dias, quantos dias ele utilizou e a quilometragem, se for 5 dias, coloca um 5 no lugar do D. Se for 8 dias, coloca um 8 no lugar do D. Se for 100 quilômetros, coloca um 100 no lugar do Q. E assim vai, assim eu consigo fazer para todos os cálculos. Ok? Essa é a situação da alocadora. No Brasil, a unidade de temperatura que a gente utiliza é o grau de Celsius. Então, temperatura, grau de Celsius. Lá nos Estados Unidos é usado outra, né? O Fahrenheit. Então, o grau de Celsius é diferente em alguns outros países. Em países como Estados Unidos, então, o Fahrenheit que eu falei para vocês, através da observação e da relação entre as duas temperaturas, foi possível estabelecer uma fórmula geral para ambas, para as duas. Ou seja, uma expressão algébrica capaz de transformar a temperatura de Celsius na temperatura Fahrenheit. Ou vice-versa, um Fahrenheit em Celsius. Então, tem uma expressão que eu posso fazer essa transformação. Então, veja só a forma como que ela faz. Temperatura em Celsius. TC, o que eu faço? 5 vezes, abre parênteses, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, a temperatura que está em Fahrenheit diminui o 32, multiplico por 5 e divido por 9. Essa é a expressão, essa é a fórmula que eu utilizo para transformar de Fahrenheit para Celsius. Então, TC, temperatura em Celsius. TF, temperatura em graus Fahrenheit. Na cidade de Nassau, nas Bahamas, os termômetros marcavam 113 graus Fahrenheit. Qual a temperatura correspondente a graus Celsius? Vamos usar a formulazinha lá? Então, vejam só. Então, está lá, muito frio, muito quente. Será que 113 graus Fahrenheit é quente ou é frio? Se fosse em Celsius, vocês tinham uma noção. Se fosse em 3 graus Celsius, quente ou frio? Frio, 3 graus, você tem que usar blusa, está frio. Se fosse em 35 graus Celsius, quente ou frio? Quente, 35, né? Começa a abafar, você vai andar de bermuda, camiseta, chinelo. Mas em Fahrenheit, 113 é quente ou é frio? Vamos colocar naquela fórmula que eu mostrei para verificar quanto que isso vai dar em graus Celsius. Então, está lá a fórmula, substituir a temperatura em Fahrenheit por 113. 113 menos 32, 81. 81 vai ser multiplicado pelo 5? 5 vezes 81, 405. 405 dividido por 9? Nossa, está quente ou está frio, pessoal? 45 graus? Porra, é um dia de muito calor lá na Bahia, lá no Rio de Janeiro. Está quente pra caramba, 45 graus Celsius. Beleza? Então, 113 graus Fahrenheit é quente sim. Então, a temperatura é quente. E para saber isso, a gente utilizou a formulazinha ali de transformação de temperaturas de Fahrenheit para Celsius. Então, setinha lá, quente, quente pra caramba. Linguagem algébrica. Então, vejam como que a gente transforma aí a linguagem para forma algébrica, forma matemática. Isso é importante. O dobro de um número, 2x, pode ser 2n também. Se eu quero o dobro, eu multiplico por 2. Não sei que número é? Então, esta letra aqui é minha incógnita, neste caso, x. A metade de um número, se eu quero a metade, eu divido por 2. Se eu não sei que número é, eu ponho x, minha incógnita, dividido pelo 2. A soma de dois números, vou somar dois números. Se forem diferentes, as letras devem ser diferentes. Então, posso fazer A mais B ou x mais y, letras diferentes. A diferença entre dois números, se a diferença é menos, a soma é mais, a diferença é menos. O dobro é multiplicação e a metade é divisão. A diferença é x menos y para este exemplo aqui. Então, esta é a linguagem algébrica para a gente transformar algumas situações em uma expressão algébrica. A soma de um número com sua terça parte. Não sei que número é, posso chamar da letra que eu quiser. Então, vou chamar o número de x. A soma de um número com sua terça parte. Então, a soma desse número com a terça parte dele. Quando falar parte, terça parte, quarta parte, quinta parte, sexta parte, enfim, é uma divisão. Então, terça parte é esse número dividido por 3. Por exemplo, qual que é a terça parte de 6? Terça parte de 6, 2. Então, peguei o 6, dividi por 3, 2. Peguei uma parte de 3. Ok? Espero que tenham compreendido essa ideia. A raiz quadrada aritmética de um número somado com o seu quádruplo. Raiz quadrada aritmética de um número somado com o seu quadro. Estou tirando a raiz do número e somando o quádruplo dele. Quádruplo eu vou multiplicar por 4. Então, o número que estava se referindo ali, chamei de letra Y. Poderia ser letra X, letra A, letra M, enfim. Termos de uma expressão algébrica. Vamos lá. Então, aqui eu tenho 2X. Esse 2X, o 2 é o coeficiente. O número, o número, o número mesmo, nesse caso 2, coeficiente. E a letra vai ser a parte literal. Então, letra F, parte literal. Termo algébrico, coeficiente mais parte literal. Então, aqui eu tenho um termo. Coeficiente, no caso, vai ser quanto? Vai ser lá o menos 3 quartos. E a parte literal, B. Aqui nós temos uma outra questão. Termo algébrico aqui, menos XY. Qual que é o coeficiente do menos XY? 1. 1 negativo. Por que 1 negativo? Quando eu não tiver nenhum número na frente da letra, pessoal. Quando eu não tiver nenhum número na frente da letra, esse número sempre vai ser 1. Se é um sinal de negativo, menos 1. Qual que é a parte literal? Somente as letras. Aqui em cima. Vamos voltar aqui, olha só. Qual que é o coeficiente? Os números. Menos 4 terços. Menos 4 sobre 3. Coeficiente. Qual que é a parte literal? É a letra. Qual que é a letra? B. Nesse terceiro exemplo aqui em vermelho. Termo algébrico, 78. Qual que é o coeficiente? Eu só tenho um número, só tenho 78. E parte literal não existe. Não existe parte literal. Não tenho letra. Então, diferenciar coeficiente de parte algébrica. Ok? As expressões algébricas apresentadas no slide anterior são chamadas de monômios. Monômio tem um único termo que não envolve, portanto, as operações de soma ou subtração. Então, monômio... Quando eu falo de monômio, eu não tenho nem adição e nem subtração. Monômio é um único termo. Se eu tiver 2, ou seja, uma separação através da adição ou subtração, deixa de ser monômio. Monômio não tem nem continha de mais e nem continha de menos. Existem também os polinômios. Polinômio é uma expressão formada pela soma algébrica de monômios. Então, vejam só. 2A mais 1, polinômio. Tenho 2 termos. O 2A e 1. Quem separou em 2 termos? O mais. Sinal de mais e sinal de menos separam os termos. Se eu não tiver sinal de mais e sinal de menos, conforme eu já falei, passa a ser um monômio. Nesse caso, 2 termos. Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3 termos desta vez. 3 termos. Quem é o coeficiente desse termo do meio? 2. Quem é a parte literal do termo do meio? A. Quem é o coeficiente desse primeiro termo? 5 sextos. Quem é a parte literal do primeiro termo? AB. Ok? E o último lá, olha só, quantos termos? 1, 2, 3, 4 termos naquele último. Beleza? 2 termos, 3 termos, 1, 2, 3. Sinal de mais e menos é que separa os termos. E por fim, 4 termos. Beleza? Pegaram? Espero que sim. Entenderam como que eu separo os termos? Importante saber. Veja lá se você sabe o que é coeficiente e parte literal. Importante saber também. Termos semelhantes, simplificação de expressão algébrica. Vamos lá. Termos semelhantes. Se eu pegar e olhar qual que é a parte literal que eu tenho aqui, pessoal, XY, tanto no primeiro como no segundo termo. Então, eu digo que eles são semelhantes. Eles têm exatamente a mesma parte literal. Então, este e este são semelhantes. Eles não precisam ter os coeficientes iguais. Para ser semelhantes, as letras têm que ser iguais. A parte literal. Então, olha só. XY e XY. Então, isso aqui eu posso juntar os dois termos. O 2XY com o 5XY. E isso vai me dar 7XY. Juntei primeiro com o segundo, porque eles eram semelhantes. Tinha a mesma parte literal. E aqui? 3A ao quadrado B menos 8A ao quadrado B mais 4A ao quadrado B. Parte literal é toda igual, exatamente igual ao quadrado B. Então, o que eu posso fazer aqui? Posso juntar essas partes literais sem problema algum. Todas elas é A ao quadrado B. Então, 3 menos 8, menos 5, menos 5, mais 4, menos 1. Esse coeficiente 1 não precisa estar na frente da parte literal. Mas como ele é menos 1, então eu deixo o sinal de menos. Então, o resultado, deixando os termos semelhantes, agrupando e fazendo o cálculo entre eles, ficou menos A ao quadrado B. Tem umzinho aqui na frente negativo. Esse 1 não preciso deixar. Basta deixar o sinalzinho lá de menos. O 1 nunca precisa deixar. Se o coeficiente for 1, você pode sacar ele, pode tirar ele fora. Ok, pessoal? Então, simplificando ali, 3 termos semelhantes, restou um termo só. Valor numérico de uma expressão algébrica. Qual que é o valor numérico dele? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, ó. m menos n ao quadrado, dividido por 3, menos 4. Se o m for 6, e o n for menos 1. Então, eu vou substituir o m e o n. Substituo, no lugar do m, eu coloquei o 6, porque ele vale 6. No lugar do n, eu coloquei o 1, porque ele lá é 1. Só que esse 1 é negativo, e todo o valor negativo elevado ao quadrado fica positivo. Olha lá, no lugar do n, o 1 negativo. Olha o verdinho aqui, ó. Olha o azulzinho lá. Menos 1 ao quadrado, qualquer valor negativo ao quadrado fica positivo. Portanto, 1 fica positivo. Menos com mais, menos. Aí, vamos ter 6. Menos 1, dividido por 3, menos 4. 6, menos 1, 5. Vamos dividir por 3. E subtrair 4. Como 6 menos 1 dá 5, agora eu tenho uma soma de fração, pessoal. Uma subtração de fração. Lembra das frações das aulas passadas? Vamos ter que achar o denominador comum entre o 3 e 1, que dá 3. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 3 dividido por 3, 1 vezes 5, 5. 3 dividido por 1, 3. E 3 vezes 4, o 12 que já está lá. divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E lá vai ficar. Portanto, 5 menos 12, menos 7. Nosso resultado do valor da nossa expressão algébrica, quando nós temos o valor das letras, menos 7 terços. Próximo. Agora nós temos uma uma raiz quadrada aqui com vários valores, valor de A, de B, de C. No lugar de A, B e C, vou colocar os valores que eu tenho. Então, está lá. Para B vai ser 8, para A vai ser menos 2 e para C vai ser menos 6. 8 ao quadrado, 64. Menos com menos, mais. Com menos, menos. Então, ficou menos. Faz primeiro a potência e depois resolve os sinais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 6, 48. 64 menos 48, 16. Raiz quadrada de 16, 4. E menos 8, menos 4, menos 12. Então, o resultado do valor numérico dessa expressão, dos valores de A, de B e de C, vai ser menos 12. Ok, pessoal? Essa tem que treinar para pegar o jeito. Próximo. Então, aqui, 2A menos B, o A é 1 sexto e o B é menos 2 terços. Substitua o A por 1 sexto e o B por menos 2 terços. 2 vezes 1, 2, dividido por 6. Menos com menos, mais. Então, teremos 2 sextos mais 2 terços. Uma soma de fração, denominadores iguais, denominadores diferentes. Tem que achar um denominador igual para eles. Quem que é o denominador igual? O 6. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 6 dividido por 6, 1, vezes 2, 2. 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. E 6 dividido por 6, 1. Portanto, o valor numérico dessa expressão algébrica é 1. Quando eu tiver 2A menos B, com o A valendo 1 sexto e o B valendo menos 2 terços, tem o resultado 1. Ok, pessoal? Aula um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais puxada, às vezes é bom assistir de novo, fazer uma pausa, voltar um pouco o vídeo, mas importantíssimo fazer também as atividades para que vocês consigam gravar e entender mais o conteúdo. Certo, pessoal? Agradeço mais uma vez a participação de vocês e até a próxima aula! Tchau!